Cristo Jesus, sua mão me dá, neste caminho que levo ao céu, Ele dirige os passos meu, com sua mão, poderosa mão, me faz triunfar, me farás habitar, na eterna alceã. Cristo Jesus, sua mão me dá, com sua sombra me cumprirá, e nenhum mal me molestará, Meus pés também, não tropeçarás, os anjos dos céus, ao mandado de Deus, me sustentará. Cristo Jesus, sua mão me dá, nada portanto me faz parar, nada aqui pode me amalar, Com o meu Jesus, passo a passo vou, vitória terei, coroado serei, por quem me amou.